Bom dia, queridos amigos. É com alegria que hoje venho ao vosso encontro, porque hoje é um dia muito especial para a vida deste convento de São Domingos de Lisboa e também para a minha própria vida, porque há 15 anos, neste dia, dedicávamos à Igreja do Convento. Também, neste ano, o capítulo provincial encarregava-me à Igreja como reitor para que pudesse, a partir daqui, pregar e congregar as pessoas na Igreja e em Igreja nos mesmos sentimentos. Por isso, são 15 anos de dedicação a Deus, à Igreja. E então venho aqui para dar graças a Deus, convosco, por todas as coisas bonitas que, ao fim de 15 anos, ou que em 15 anos têm feito. Tanta gente por aqui passou, tantas vidas por aqui passaram, tantas orações aqui se rezaram, tantos cânticos aqui se cantaram, tantos batizados, alguns casamentos, alguns funerais, que manifestam a nossa vida vivida em fé e vivida em Deus. Por isso, não podia deixar de passar este dia para unir-me a cada um de vocês e vocês que veem este vídeo também comigo darem graças a Deus. 15 anos é uma etapa, como qualquer outra, é um número redondo e queremos que os próximos 15, 20, 30, 40, 50 anos sejam vividos com a mesma dedicação e com o mesmo entusiasmo que nós vamos sentindo aqui em cada dia. Sobretudo perceber como é que esta Igreja de Betão congrega e reúne e anima a outra Igreja, que é cada um de nós, que a partir daqui vai sentindo e vai vivendo a sua espiritualidade, vai escutando a palavra de Deus, vai percebendo aquilo que Deus quer sobre cada uma dessas pessoas, sobre cada um de nós e darmos graças a Deus pelo que aqui se faz e pelo que a partir daqui se faz. Não esquecendo, porque gosto sempre de lembrar, que daqui saem muitas intenções e saem muitas ações de generosidade e de solidariedade para com os mais pobres. Aquilo que o Papa Francisco dizia há uns anos que criou uma Igreja de pobres e para pobres, nós com humildade temos que assumir que já o vivemos há muito tempo. Uma Igreja de pobres e para pobres. Mesmo que não os tenhamos aqui tão perto de nós, esta Igreja tem servido de canal e tem feito bem a tanta gente aqui em Lisboa e a partir, como digo, desta Igreja. Mas também este ano do coronavírus, que nos marca a todos e que nos faz estar sempre em movimento e às vezes com tristeza de termos que anular coisas e cancelar coisas, aqui na Igreja, apesar de tudo, nós conseguimos levar esta Igreja mais longe, através destas transmissões que temos vindo a fazer, destes vídeos, das transmissões em direto das nossas celebrações da Eucaristia. Logo à tarde iremos transmitir a celebração da Eucaristia, portanto poderão estar aqui presentes, os que não puderem vir presencialmente poderão acompanhar-nos nesta celebração da dedicação da Igreja, mas como digo, o coronavírus fez com que esta Igreja se espalhasse ainda mais, quer através da criação do site, quer através deste canal do Youtube, que tem servido de prolongamento do que aqui se faz. Por isso, 15 anos de vida, 15 anos de espiritualidade, 15 anos de pregação, 15 anos em que nós louvamos, bendizemos e anunciamos a Palavra de Deus. Era esta a minha mensagem para o dia de hoje, mas quero também aproveitar este momento para vos falar de uma outra coisa, que nós iríamos viver dentro de 15 dias de uma maneira muito bonita. Como sabem, tínhamos marcado para dia 14 de novembro a tomada de hábito e a profissão do D. Tolentino Mendonça, cardeal em Roma. Aliás, a Igreja titular dele é mesmo a nossa Igreja de Roma do Angélico, a Igreja de São Domingos e São Sisto. A pandemia tem destas coisas. Nós programamos porque temos esperança, as coisas umas vezes abrandam, outras coisas agravam. E é este momento que estamos a viver em todo o mundo, outra vez, mas sobretudo na Europa. Quer em Itália, quer em Portugal, os números estão a subir. Então, decidimos que vamos ter que adiar esta celebração da tomada de hábito e da profissão do D. Tolentino. Por um lado, porque ele vive em Itália e a situação em Itália está bastante grave. E o D. Tolentino cancela viagens e outras celebrações, e obviamente esta também. Por outro lado, também nós aqui no Convento não gostaríamos que houvesse aqui uma enchente de tal maneira que pudesse causar aqui qualquer sentimento de podermos estar a provocar ou a juntar pessoas numa altura em que nós todos falamos de distanciamento e ele tem de existir. Porque poderia ser uma celebração que nós não iríamos conseguir controlar o acesso das pessoas e porque também não o queríamos fazer por convite, porque achamos que a Igreja tem que estar aberta a todos. Então, em conjunto com o D. Tolentino, nós decidimos então suspender e adiar esta celebração que estava marcada para o dia 14 de novembro. Esperemos que para o ano, em 2021, consigamos fazer esta celebração. Porque é mesmo assim, o homem quer e Deus dispõe, ou o homem põe e Deus dispõe. No próximo ano, em 2021, nós vamos celebrar os 800 anos da morte de São Domingos. Para nós é um ano muito especial, vai ser um ano de jubileu, porque como dizia São Domingos, é-nos mais útil no céu do que foi útil aqui na Terra. Por isso, Deus queira que no próximo ano, em 2021, esta pequena celebração possa acontecer, integrada neste grande jubileu que a Ordem Dominicana vai fazer em honra dos 800 anos da morte de São Domingos. Na Idade Média dizia-se, quando as coisas não nos corriam do nosso jeito ou como nós gostávamos, foi Deus servido. E é a mesma coisa que dizemos hoje, foi Deus servido, que esta situação toda de pandemia não nos tira esperança, não nos rouba esperança, mas também temos que ser conscientes com as consequências de algumas atitudes e de alguns atos que nós possamos promover e que possam criar aqui alguma situação mais desagradável. Pronto, e era isto que tinha para vos dizer, desejo-vos a todos um bom dia, cá vos espero logo à tarde, ou aqui no Convento, ou através deste canal, para a bonita celebração do 15º aniversário da dedicação desta Igreja do Convento de São Domingos. Até breve.